Olá, bom dia. Meu nome é Edna. Acompanhei o meu marido Sandi Kumar em sua cirurgia vascular. Só tenho a agradecer porque desde o primeiro momento nós sempre fomos bem recebidos, ótimo atendimento, o hospital com uma organização muito boa, ótima atenção em relação aos cuidados. Agradeço ao doutor pela cirurgia, ele teve uma ótima recuperação. Ele é muito profissional, doutor. Sim, foi muito profissional a partir do primeiro momento que ele passou o consulta e só tenho que agradecer ao Hospital Star. Tá, pronto, satsuriakala. Satsuriakala. Música 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 Música